Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu trago pra vocês uma build para o caçador focada na subclasse de Vaco, e que nos dará, hoje em dia no jogo, a regeneração de super mais rápida possível. E esta é também uma build bastante flexível, principalmente nas escolhas de aspectos e fragmentos, permitindo então que você se adeque ela para o seu estilo de jogo ou para a atividade da sua preferência. Então começando pelos detalhes da nossa subclasse, como eu falei, não existe uma escolha necessária de aspectos, mas nesta composição nós estaremos com o executor estilizado e também com o passo do sumiço. O motivo para essas duas escolhas é que primeiro a esquiva vai nos considerar invisibilidade e nós iremos esquivar constantemente, então este será um grande aumento na nossa sobrevivência, mas também através dessas duas escolhas e aspectos nós teremos quatro espaços de fragmento, que nos permite mais customização na segunda parte da subclasse. E falando neles, aqui nós teremos muita liberdade. De fato, o único fragmento exigido é o eco da retaliação, que nos diz que quando o combatente sair com você, golpes finais concedem energia de super. Como este é o foco da build, este fragmento será essencial. Os demais fragmentos que eu costumo usar são o eco da expulsão, golpes finais com habilidades de vácuo fazem os alvos explodirem, e isso será aplicado a alvos eliminados durante o nosso super, além deste fragmento conceder mais 10 de intelecto. O eco do resquício, suas granadas de efeito contínuo tem duração estendida, então isto pode ser excelente para aumentar o dano contra alvos individuais, garantindo a eliminação, ou para fazer com que suas granadas permaneçam mais tempo em uma área, possivelmente afetando mais alvos. E finalmente o eco da persistência, bônus de vácuo aplicados a você, no caso a invisibilidade, tem duração estendida, o que será um auxílio significativo para a sobrevivência. Então embora essas minhas escolhas de fragmentos casem muito bem com tudo que nós estamos compondo nesta build, fique livre para fazer as alterações da sua preferência, para o seu estilo de jogo ou para a atividade que você vai ingressar. Depois disso, a escolha mais essencial em toda esta build é a armadura exótica de pernas, máquinas de dança radiantes. A vantagem dela é a dança, ao ativar sua habilidade de esquiva perto de alvos, você pode se esquivar mais vezes por um breve período. Então quando você se encontrar próximo de oponentes, no seu canto inferior esquerdo da tela, o indicador esquiva múltipla disponível aparecerá para você. A partir disso, quando você realizar uma esquiva, você terá 6 segundos completos, durante o qual você vai poder realizar quantas esquivas conseguir. Então esta armadura exótica vai nos dar um acesso constante à nossa habilidade de classe, e é através dela que nós vamos colher esses benefícios para a recarga do nosso super. Aqui nós vamos agregar as mecânicas do poço elemental e das cargas de luz, para potencializar em muito a nossa geração de energia de super no início de uma rotação. Nossa primeira escolha é o mod Poços Devoradores. Após ativar sua habilidade de classe, o próximo golpe final com arma em um combatente faz surgir um poço elemental de vácuo. Então aqui já é possível entender como a mecânica, como a rotação desta build vai funcionar. Após uma esquiva, nós podemos eliminar um oponente estando em posse deste mod, e isso vai gerar o poço elemental para nós. E como a armadura exótica permite diversas esquivas em rápida sucessão, após cada uma delas nós vamos conseguir gerar o efeito dos Poços Devoradores. Depois nós vamos com a escolha do Carga Elemental, receba a carga de luz ao pegar um poço elemental. Se o tipo de elemento do poço corresponder ao elemento da sua subclasse, você recebe duas aplicações de carga de luz. Nós vamos também com o mod Sobrecarga, você pode ter dois níveis adicionais de carga de luz, chegando ao máximo de 5, e também Plenitude, vão ser de um nível adicional de carga de luz. Então com esta composição, nós conseguiremos carregar no máximo 5 acúmulos de carga de luz. Então até aqui, o sistema que nós teremos é realizar essas esquivas sucessivas. A cada coleta do poço elemental, nós estaremos recebendo duas aplicações de carga, e isso significa que durante a ativação do exótico, os 6 segundos que permitem as esquivas infinitas, se nós conseguirmos eliminar três oponentes entre essas esquivas, nós já estaremos com o máximo de cargas de luz possível. E é aqui que entra o nosso último mod, que é o conversor de energia. Enquanto possui cargas de luz, ao atacar com granada, você ganha energia de super consumindo todos os níveis de carga de luz. Quanto mais níveis, mais energia você ganha, chegando até 50% da sua energia de super. E essa linha final é um ponto muito importante da utilização geral deste mod. Esse limite de 50% de super ganho através desse sistema não se refere a apenas uma utilização deste mod. A partir do momento que você tem mais de 50% da sua carga de super, mesmo que você utilize uma granada, essas cargas de luz não serão consumidas, então será necessário gerar mais energia de super através de fontes externas. E é justamente aqui que entrarão as nossas escolhas de armas exóticas para acelerar este restante, esta última parcela do super, que é necessária. E aqui nós teremos três opções bastante interessantes. A primeira delas, e uma arma dedicada a esta função é a voodoo do jacu. A categoria que ela pertence de fuzis de pulso se encontra em um bom momento dentro do jogo, e qualquer um que utilizou esta arma exótica sabe que o potencial que ela tem de gerar energia de super para você é de fato brutal. Então será fácil de colher os acúmulos máximos e, por consequência, a maior regeneração possível de super, e sem dúvida esta será a arma mais eficiente para esta função. Entretanto, é uma arma que requer baixas contínuas, e isto pode ser um problema maior em atividades de nível mais desafiador. E para isso nós teremos outras duas escolhas. A primeira é a surto aperfeiçoado. Outro fuzil de pulso que, coincidentemente, se encontra na mesma categoria da voodoo do jacu, mas o que talvez nem todos saibam, e é bastante interessante nesta arma, é que os nanorobôs gerados por ela acabam sendo considerados como acertos de armas. Então esta é uma arma que possui uma capacidade de gerar energia de super muito superior a outras armas dentro do jogo, já que os seus disparos e cada um destes nanitos estarão gerando energia para você. E com um sistema bastante similar, após as reformulações, nós temos também o destruidor de desejos. Este arco nesta temporada sofreu algumas alterações e agora passa a causar três acertos no alvo, um na entrada e dois na saída, e assim como acontece com o surto, cada um destes tics de dano é considerado um dano de arma. Então o arco também vai gerar três vezes mais energia de super para você, do que outras armas similares. Então entre estas três escolhas de armas exóticas, nós teremos três armas bastante competentes em preencher o que falta da sua energia de super, para que então você possa recomeçar todo este ciclo, e é bem provável que após a utilização do seu super, você já esteja com cinco cargas e com a sua granada pronta para ser utilizada. Então nós teremos rápido acesso e também extrema facilidade em realizar um ciclo que sempre nos permite acesso ao super, e após a utilização dele, nós já estaremos prontos com as cargas de luz, com a disponibilidade da nossa granada, e por consequência 50% ou mais deste super devolvido quase que instantaneamente. Então como nós fazemos para ganhar mais do que 50% da energia de super de volta com o uso de uma única granada? Já que esse seria o limite do mod conversor de energia. Para isso nós também estaremos utilizando duas cópias do mod energia explosiva, que vai nos conceder mais energia de super com baixas com granada. Então com tudo isso funcionando será fácil de você conseguir ao arremessar sua granada contra um grupo de oponentes, 70 ou mais da sua energia de super de volta em uma única rotação desta build. E enquanto você termina de preencher este super, que será uma tarefa breve com as armas exóticas, você provavelmente já vai conseguir novamente o sistema da esquiva, para assim que realizar o seu super, já estar com as 5 cargas disponíveis para você. E uma observação importante, caso você esteja coletando esses poços elementais, mas não esteja recebendo duas cargas na coleta, tente dar um intervalo maior entre pegar esses poços. Este é um bug dentro da mecânica dos poços elementais, não necessariamente dentro da build, mas caso você colete os poços muito rapidamente, pode ser que você acabe recebendo apenas uma carga de luz, o que sem dúvida não será extremamente comprometedor para a build, mas talvez um intervalo de poucos segundos pode te dar acesso ao potencial máximo. Então meus amigos, nós temos uma build aqui bastante simples, mas com uma aceleração incrível para o nosso super. Lembre-se que são necessárias as baixas após as esquivas, bem como baixas com a granada, para potencializar o máximo de ganho da sua energia de super. Então você quer reservar o seu super para os oponentes mais desafiadores, eliminar os oponentes simples para dar início a esta rotação. Essa será uma build divertida de utilizar, bastante diferente do que nós temos por aí, mas principalmente uma build extremamente poderosa na função de suporte, já que facilmente você vai utilizar o super da Arapuca, que vai beneficiar não somente a você, mas ao seu grupo. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!